E é dada a largada para a corrida eleitoral de 2024. Neste final de semana, cinco partidos políticos realizaram suas convenções e oficializaram seus candidatos à Prefeitura da capital. A nossa equipe de reportagem percorreu as cinco convenções e você confere agora um giro político na matéria. Cinco nomes vão disputar a Prefeitura de Teresina. Os partidos oficializaram seus candidatos ao Palácio da Cidade no fim de semana. A Convenção da União Brasil aconteceu no Atlantic City, zona leste da capital. Além de Silvio Mendes, que encabeça a chapa, o partido definiu Jeová Alencar, do Republicanos, como candidato a vice-prefeito. Silvio criticou a oposição e apontou supostos erros em pesquisas eleitorais. Essa é a mais agressiva de todas. Agressiva, com fake news, com muito dinheiro, manipulação de pesquisas. Mas quanto mais fizeram, mais aumenta a vontade de seguir em frente. Nós andamos pelo caminho certo. Sempre foi assim e sempre será. Fábio Novo e o médico Paulo Márcio, do MDB, concorrem pelo Partido dos Trabalhadores. A legenda lançou os candidatos em convenção na Arena do Teresina Shopping, no bairro Noivos. Nós temos uma chance ímpar agora de pegar na mão de Teresina, tirar a Teresina do buraco e levar ela para um caminho seguro, com o governador, com o presidente, com a bancada federal, que querem ajudar essa cidade. E eu estou aqui para dizer que somos um caminho seguro para fazer essa travessia para que Teresina possa ser feliz de novo. Nós temos que esquecer, inclusive, diferenças políticas. Pensar que essa é uma cidade diversa e que nesse momento, só para reconstruir a saúde e o transporte, custa um bilhão e meio. Só os recursos da prefeitura não dão conta, né? Vamos precisar ter um governador que nos ajude, um presidente, senadores, bancada federal. O Partido Renovação Democrática lançou oficialmente a candidatura de Dr. Pessoa à prefeitura de Teresina. Ele tenta a reeleição. A convenção do partido aconteceu no espaço Teresina Hall, na zona leste de Teresina. Além do atual prefeito, o partido definiu o ex-vereador Ricardo Bandeira, do Avante, como candidato a vice-prefeito. Eu já vi o plano de governo, mas pequeno modulações. O que é, é focar nas políticas públicas, é focar na economia, é focar no bem-querer, na infraestrutura de modo geral da prefeitura municipal, que é o que mais fez em três anos. Se juntar o que fez, menos lá do outro lado, em oito anos, nós vamos dar desculhada. É isso, é o prefeito que olha para o povo, que olha para Deus e que olha para o mesmo lado. Tony Kerley e a advogada Vanessa Viana lançaram candidatura pelo Partido Novo, no plenarinho da Câmara Municipal de Teresina. Teresina só vai conseguir se transformar de verdade a partir do momento que eleja um prefeito que não tenha comprado um voto, que não tenha gastado milhões em uma campanha, para que depois ele não tenha que tirar esse dinheiro da prefeitura. Então a gente precisa, para não faltar remédio nos hospitais e nas unidades básicas de saúde, para uma mãe não ter que ficar de madrugada numa fila para uma vaga na escola do Acrecha, ou de uma escola municipal do seu filho, que ela escolha uma gestão eficiente, uma gestão técnica, que não tenha que lotear a educação, a saúde ou qualquer outra secretaria com vereadores, com políticos tradicionais. Outros pré-candidatos ainda deverão passar pelo processo de homologação por suas siglas até 5 de agosto, data limite para a convenção partidária. São eles, Santiago Belisario, do Unidade Popular, Geraldo Carvalho, do PSTU, e Lourdes Melo, do PCO. Você viu então o resumo das cinco convenções realizadas no último sábado. Então acaba sendo um momento não apenas de oficialização dessas candidaturas, mas também de demonstração de força. E é claro que o tamanho dessas convenções depende do tamanho da base aliada, depende da quantidade de recurso também que os partidos envolvidos possuem. Como a Natália bem lembrou, ainda existem alguns nomes que precisam de oficialização, mas esses partidos têm até o dia 5 de agosto para fazer isso, ou seja, a data limite das convenções.